Se ela é interesseira e tá no interesse Nós sabe o macete é bem interessante Que nós tira de tempo as varia foguete Goza na cara e te aborte o outro asante Quem sabe tira a onda surta E nós passou de mil e duca só pra debochar Desbojaram fogadão com duas na garupa Se trombar com a viatura eu quero ver pegar Quero ver pegar Nós uma naiva de empresário lançou um jaguar Foguetamos todas as putas lançamos um harém Empredimentos, empresas, mansão e vários carros Só eu de Lula tá querendo saber de onde vem E o nosso patrimônio pra esses bicos é inestimável BMW, Range Rover e Mercedes-Benz Na garagem não tá tendo nem mais espaço Nem a Receita Federal sabe quanto nós tem Diferenciado, hoje o pai tá chato Goza na cara e já põe pra andar O tempo tá caro, um tipo raro Que vai te comer, te abandonar Zero um é fato, o resto é segundo E come poeira, o papo é forgar No giro no mundo contamos o placo Vida de Marajá, hoje o papo é forgar Tiramos o mundo contamos o placo Hoje viver pida de Marajá Tinha que ser bem, moleque Ave Maria, tinha que ser hoje de orelha Tinha que ser hoje de novo Música Tchau, tchau.